Música Estamos de volta com o Casa Mais e você já conheceu detalhes da construção desta casa. Os pilares com essa pedra ferro, que é uma pedra também que ficou muito bonita, deu um aspecto muito bonito da casa, mas que a execução dela foi difícil por causa que como foram só nos pilares, teve muitos recortes, é uma pedra muito dura para recortar. Também já vimos como foi desenvolvido o projeto arquitetônico. A gente mesclou alguns elementos mais rústicos, como a pedra, o concreto das estruturas, a gente fez um acabamento aparente, simulando um concreto aparente, mesclado com a madeira, das abas e alguns detalhes da arquitetura. A área social da casa segue o mesmo estilo, mas os quartos, cada um com uma personalidade, que você vai conhecer agora. Música E vamos começar pela suíte master. Música Trazendo mais esse toque natural para dentro da casa, que nem nas casas de campo, a gente trouxe na cabeceira uma prancha inteira de madeira natural, que ela traz esse aconchego em contraponto com o restante do ambiente, que é tudo mais claro, mais leve. Para trazer um pouco de textura, que também traz esse aconchego para o espaço, acima da cabeceira nós temos um tijolinho, claro, que remete a essa parede mais rústica, mas com a iluminação fica algo super leve, super natural. Para trazer um pouquinho mais de leveza e descontração, até porque a gente está num país mais tropical, a gente tentou trazer um pouquinho dessa referência no papel de parede, mas uma forma diferente do que a gente está acostumado a usar, que o tropical lembra muito cor, muito verde, a gente trouxe mais no que remete às folhagens, entrando na paleta de cores do restante do ambiente. Esse mesmo papel de parede se repete no closet, ele traz uma ligação entre esses dois espaços e uma grande porta em madeira divide e isola os ambientes. Então no dia a dia pode deixar totalmente integrado, mas caso algum levante mais cedo ou tenha que isolar por algum motivo, dá para separar esses dois ambientes. O closet também é uma parte bem importante, porque o casal não mora aqui, então as coisas ficam muito tempo guardadas. Com isso é bem importante que as portas tenham uma certa ventilação. Então a gente usou a palha indiana nas portas, que além de trazer um detalhe super delicado para o ambiente, tem uma função bem importante para essa parte de ventilação. Para a parte da iluminação a gente trouxe um espelho e na lateral tem uma iluminação mais aconchegante, mais calminha. Então esses dois ambientes, eles se conversam, mas podem ser separados. Nesse ambiente a gente optou por uma linha um pouco mais robusta, mais rústica. Então o banheiro em si, ele tem alguns materiais que remetem ao concreto bem marcado e a gente trouxe a leveza nos móveis com a cor branca e os metais marcados no preto. No quarto então das meninas, elas hoje são pequenininhas e as duas dividem o mesmo quarto. Então a gente optou, como é uma casa de final de semana, muitas vezes as amiguinhas acabam vindo dormir aqui também. Então como não era um espaço muito amplo, os criados mudos ficaram embutidos na cabeceira. Eles são nichos que têm uma iluminação, mas caso seja necessário essa flexibilidade de relocar a cama, os criados mudos não ficam um móvel à parte que teria que relocar para outro espaço. Até na rouparia a gente deixou um espaço prevendo esses colchões extra. E em outros tons a gente trouxe a personalidade das meninas. Elas queriam um pouquinho do rosa, mas a gente tentou não abusar demais, porque daqui a pouco, com o tempo, pode ser que se enjoue. Então a gente colocou em peças mais estratégicas, mais pontuais. Então, separando o ambiente social do íntimo, nós temos um corredor. Então a gente usou a parte da rouparia com ripado, que se disfarça e se estende no teto. E a gente, para camuflar um pouquinho mais, a gente replicou esse ripado um pouco mais à frente no corredor. Então o espaço fica harmonioso e ele vai aos poucos, trazendo um pouco das paredes mais claras, os tons mais leves, para fazer essa transição de materiais da área social para a área íntima, que é toda um pouco mais calma. Para fazer esse projeto para essa família, estilo casa de campo, a gente trouxe um pouquinho da personalidade do casal e também das expectativas que eles tinham para esse espaço, trazendo principalmente conforto e um pouquinho de rusticidade e muita personalidade para que esse ambiente seja usado pela família e também pelos convidados, de uma forma que todos se sintam à vontade. O programa de hoje está chegando ao fim, mas domingo que vem tem muito mais. Olha só! Espaços comerciais que atendem diversas necessidades, um prédio sustentável e funcional, com arquitetura contemporânea e planejada para a correria do dia a dia. Você tem uma área de embarque e desembarque dentro do terreno, onde você não precisa parar o carro em pista dupla, que hoje é um grande problema da cidade. As circulações das garagens todas com rampas duplas. E uma nova forma de usar o porcelanato. O material sai da parede e do chão e vai parar nas bancadas. Tem até cuba esculpida, com o uso do revestimento. O programa de hoje já está disponível na internet. Nas nossas redes sociais a gente pode conversar a semana inteira. Conta pra gente o que você mais gostou do nosso cenário de hoje. Ou então como você está se preparando para curtir o melhor do verão. Eu estou te esperando por lá. Tenha uma excelente semana e até domingo que vem!